A CIDADE NO BRASIL Eu saí de casa com uns 16 anos e eu escutei que as portas não estariam mais abertas para mim. Eu sairia, mas eu não gostaria. Passei muitas dificuldades, tive que fazer coisas que eu não gostava. Mas para eu não morrer de fome, eu tinha que realmente viver o meu futuro. Hoje eu superei tudo isso, hoje eu tenho meu emprego, meu emprego formal. A gente está sempre preocupado com horários, com onde vamos estar, se tem banheiro, se tem alguém para ir no banheiro com a gente, se vão respeitar nosso nome, se vão gritar nosso nome, o nome de registro para as pessoas que ainda não tem o nome alterado, as burocracias com relação à saúde. Então existem muitos desafios para a gente e a luta é diária. É um processo de visibilidade trans, é um processo de outras que vieram antes de mim, se colocando na frente da rua, se colocando na frente da sociedade, dando a cara a tapa, para que quando eu chegasse sete anos atrás, eu não fosse espancada, eu não fosse assassinada, eu não fosse morta. O meu corpo é como se fosse um corpo desafiador para as pessoas, né? O corpo trans por si só já faz isso, mas quando você transita para você ser um homem trans negro, a gente tem que entender que a gente está vivenciando a identidade de uma pessoa que é marginalizada o tempo todo. Não existe uma forma correta de se ser mulher, cada um é mulher do jeito que se é mulher. Nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais mulher ainda pelas nossas próprias percepções de mulheridade. Meus amores, apesar das dores, nós tivemos muitas conquistas e o caminho ainda é longo, mas vamos seguir todos juntas, juntes e juntos. Essa data, né, no dia da visibilidade trans, que vem a dar oportunidades para as pessoas trans, para as pessoas travestis, no mercado de trabalho, nas faculdades. Essas pessoas ainda têm um certo tipo de preconceito, de transfobia, né, que limpa o coração. A gente somos um homem que merece ser respeitada, a gente merece ser amada. Eu sempre tento fugir da violência porque eu tenho medo, porque eu entendo que por mais que a gente tenha que lutar pelos direitos humanos, por mais que a gente tenha que lutar pelos direitos das pessoas trans, a gente tem que estar vivo para isso. Então me resguardo em alguns momentos, porque eu sei que eu não posso me dar o direito de brigar na rua e voltar para casa ou não voltar para casa, porque eu preciso lutar por essas pessoas. Então certas violências eu acabo deixando passar para que eu possa rebater outras, vivo. Se você foi vítima de alguma violência ou presenciou algum caso, diz que sem ou entre em contato em algum dos canais de denúncia da sua cidade. Defender os direitos humanos é lutar pela nossa própria existência, pelo respeito de todas as formas de ser e amar. Não vamos deixar ninguém para trás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL